A jovem de 21 anos lembra com detalhes a situação que diz ter vivido por 14 anos. Abusos sexuais praticados pelo padrasto dentro de casa. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Eu notava que ele tocava em mim de forma diferente, mas como eu era muito jovem, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Até que chegou alguns momentos que foi bem mais além. Eu sentia dor no colo do útero e eu não via os abusos. Eu era dopada, eu bebia um suco dado por ele e eu dormia. Ao longo desses anos, a jovem diz que nunca teve coragem de contar a mãe. Ela tinha medo das ameaças que ele fazia. Ameaçava muito, tanto eu quanto ela. Toda vez que ele bebia, ele ameaçava. Aí ele sempre foi muito violento, aí eu tinha medo. Ele falava que ia matar a gente, que ele não prestava. Eu ficava xingando. Já agrediu a minha mãe também. Em agosto deste ano, a jovem decidiu que não queria mais passar por isso. Ela fugiu de casa e chamou a polícia. Uma viatura trouxe a vítima até a central de flagrantes daqui de Anápolis. Foi quando a mãe soube o que acontecia há 14 anos dentro da própria casa. Ela fica assim meio que se culpando, né? Como que eu nunca desconfiei disso? Mas isso, ao mesmo tempo, ela fica do meu lado, né? Ela me apoia, fala que eu fui muito corajosa. A ponto de denunciar e aguentar todos esses anos calada, né? A jovem fez um boletim de ocorrência na delegacia e medidas protetivas foram determinadas pela justiça. O suspeito deveria se afastar da casa onde morava com a família, não poderia se aproximar da vítima, ter contato ou frequentar os mesmos locais. Ele fugiu logo depois que ela denunciou. Até hoje, quatro meses depois do caso vir à tona, ele não foi encontrado. Desde então, a jovem vem semanalmente à delegacia para saber novidades sobre o caso. O caso corre em segredo de justiça. A delegacia da mulher em Anápolis está investigando o caso. Estou me sinto terrorizada com toda essa história, sabendo que um monstro fez isso com uma criança e que ainda está solto. Não estou fazendo isso com outras crianças.